Henrique Dourado pegou o Paquetá, tá livre, tem o Vinícius, tem o Vinícius, passe pro moleque fazer Na trave e voltou o Paquetá, GOOOOOOL E fala aí, molecada, geração gamer na parada E sejam muito bem-vindos aqui ao Allianz Parque Para mais um jogaço do nosso PS6 Patch 2019 Com gráficos de Playstation 2, tops de linha 25ª rodada, Flamengo e Palmeiras, um jogo de 6 pontos Os dois estão em 2º e 3º, respectivamente, com 45 O Corinthians é o líder com 47 e faltam apenas 6 rodadas pro fim do campeonato O Fluminense ali tá praticamente rebaixado Esse aí é Miguel Borra e vai aparecendo o craque do Flamengo Tá metendo o gol de cabeça, o Heber, nosso capitão Vai começar o jogo e bora bater de novo 800 likes, eu conto com vocês E se for novo, se inscreva, tá aparecendo aí na tela, tem a seta vermelha Me segue lá no Facebook, geração gamer, somos todos nós E agora bora focar que o jogo já tá rolando Olha o Vinicius roubou a bola, tocou pro Paquetá e pra fazer Você bateu e tá lá dentro, de novo os meninos Gol do Flamengo É dos meninos da Gávea De Vinicius pra Paquetá, essa ficou no papo Depois da roubada de bola, excelente assistência Lucas Paquetá tá jogando o fim da bola, ele não perdoa Estufa as redes do Palmeiras no Allianz Parque E o Megão vai pulando pra segunda posição, isolada Já que tava com 45 empatado com o Palmeiras Chutão, Heber, rapaz de cabeça Henrique Dourado, tocou bem no Diego Tem o Vinicius livre, posição legal do garoto Vai correndo de novo, aí é um salcedo danado pra cima da defesa do Palmeiras Tocou no Henrique, Henrique Dourado tá livre Tocou no Vinicius, Paquetá e Vinicius É os meninos da Gávea Gol do Flamengo Pra entregar assistência Agora inverteram as posições Assistência do Paquetá Gol do Vinicius Júnior de primeira Assim como foi o do Paquetá O Mengão vai dando uma coça em cima do Palmeiras Heber, Pene, manda pro Vinicius e acaba a primeira etapa Dois Flamengos, zero Palmeiras O grande time do Palmeiras Vai perdendo aqui no Allianz Parque Para o grande time do Flamengo É duelo de gigantes Agora a falta é de muito longe Vai Dani Alves na cobrança Mandou pro gol Fácil pro Praes Passe pro Guerra Alejandro Guerra Tentou de cobertura pra cima do Diego Isolou, mandou na lua essa bola E o Flamengo vai fazendo duas alterações Sai ceifador pra entrada de Gabigol E também Gustavo Cuejar Pra saída do Jonas Aí Gabigol Toca Everton Ribeiro Lucas Paquetá Pro Vinicius O Diego já passou Vai receber o passe na cara do gol Saiu de cobertura Tá marcado o impedimento Olha o Borra Olha o Borra Limpou o Cuejar Vai fazer Diego Alves salva Aí o Flamengo parte no contra-ataque Pro Vinicius Júnior Na velocidade do moleque Vai Vinicius Vai Vinicius Marcação tá chegando do Juninho Ele carrega Ele toca pro Gabigol Gol Gol do Flamengo Pra fechar o caixão do Palmeiras Gabigol Que jogadaça do Mengo Vinicius Júnior Segunda assistência dele na partida E um gol Tá jogando demais Mengão Mengão 3 Palmeiras 0 Palmeiras desce com William Bigode Tentando diminuir o placar Segurou Não deixou sair Cruzamento Heller tira Juan tenta completar Completou Errado Bola com Diego Alves Marcos Rocha Mandou pra frente Cuejarra para de cabeça Vinicius fica com a sobra Vai tocar no Diego Vem Mengão Vem Mengão Vem Mengão Diego Limpou a jogada Pro Vinicius Pro Vinicius fazer Agora ele pegou Mal demais Mandou longe Fernando Praes Vai cobrar o tiro de meta Mandou pra frente Acaba o jogo Mengão 3 a 0 Em cima do forte time Do Palmeiras Uma vitória aí Pra dar moral Vamos torcer Pro Corinthians ter perdido Mas lembrando Que a gente tem um confronto Direto contra eles também E o Timão Venceu mesmo 50 pontos aí E o Mengão Segue em segundo Com 48 Agora Cruzeiro E Palmeiras Vão disputando A terceira e quarta Colocação Com 45 pontos Os dois primeiros Lembrando Vão direto aí Pra Europa América Que é a competição Que mistura Os times da Champions Contra os times Da Libertadores E o bagulho Pica insano Nosso próximo jogo É contra o Inter E depois tem o jogo De 6 pontos Contra o Corinthians Aí não podemos perder Precisamos vencer Pra assumir a artilharia Liderança aliás Do campeonato brasileiro Faltando agora 5 rodadas E o Maraca Tá recebendo aqui Flamengo Internacional Hoje eu coloquei Gustavo Coejar Novamente Voltando A titularidade Do time Vai o Jonas Pro banco de reservas 26ª rodada Lembrando Que são apenas 30 Já que tem 16 clubes E 15 partidas De ida 15 partidas De volta O Esporte Tá na zona Disputando aí Com o Botafogo Atlético Paranaense Já o Fluminense Já era Tá rebaixado mesmo Os dois últimos São rebaixados Lembrando Heber aí Vai Heber Vai o Klaus Klaus Zaguerasso aí Do Inter É o reserva Já que o Vitor Cuesta Tá machucado O Rodrigo Moledo É um dos dois Estão machucados Manda com o ceifador Rolou Pro Diego Tá de longe Mesmo assim Ele bate Diego Aí Camilo Carrega a bola Vem pro cruzamento Olha o colorado Diego Alves Despalmou Lembrando que o Inter Quem eliminou o Flamengo Nas semifinais Da Copa do Brasil Recentemente E vem aqui com o Zeca Vai fazer o cruzamento O Juan tirou Não Voltou Camilo Perdeu Um gol Feito Cara a cara Com o Diego Alves O Inter Vai atacando Vai atacando E vai dando um drama Pra gente Depois de nos ter eliminado Aí na Copa Daniel Alves Parte em altíssima velocidade E ninguém pega Ninguém pega o lateral Rubro Negro Cortou pro meio Rola pro Everton Procura jogada Diego Vinicius tá pedindo Passe de letra Pro moleque E bater pro gol Na trave Na trave Sobrou a defesa Flamengo responde De igual pra igual Uma bomba Carregou Edenilson Atrás com Rodrigo Moledo Victor Cuesta mesmo Que tá machucado Aí na defesa Do Inter Henrique Dourado Pegou Pra que essa tá livre Tem o Vinicius Tem o Vinicius Passe pro moleque Fazer Na trave E voltou Pra que tá Gol Do Flamengo De novo De novo Da dupla Invalível Lucas Paquetá E ele Vinicius Júnior É os meninos São os meninos Da Gábia Fazendo a festa Aqui no Maraca Mengão 1x0 O Alessandro Recebe de novo No lateral Gustavo Cuejar Tirou pro René Protegeu Acabou perdendo William Potker Atrás com Zeca Gabriel Dias Cruzamento Olho O gol Tava livre O Nico Lopes Camilo Tocou William Potker Lançamento Posição Irregular O Inter Não desiste Finalzinho da primeira etapa Bola sobra Heber ganha O Vinicius Tem o ceifador Recebe Vai lançar Vai lançar O Paquetá Melhor pra defesa do Inter E acaba E acaba a primeira etapa Flamengo 1 Inter 0 Esse aí é da Alessandro Capitão do time Rapaziada Vamos secar aqui o Corinthians E eles estão empatando Olha só 0x0 com o Palmeiras O jogo é lá na Arena Corinthians Tomara que termine assim O empate entre os dois É excelente pra gente Já que estamos vencendo aqui Por 1x0 E vai começar o segundo tempo William Potker Tá rolando a bola Estava o feijar O Heberton Ribeiro Adianta essa com o ceifador Paquetá já correu Livre, livre, livre Na esquerda Na direita aliás Vem Paquetá Tem o Dani Alves passando Passe espetacular Recebe de novo E vai correndo Pro cruzamento Vinicius De cabeça Passa a direita De Danilo Fernandes Os dois jogadores Estão muito entrosados Gabriel Dias Pro D'Alessandro Juan Toma a frente Sai com o ceifador Brigou Recuperou Paquetá ainda Coijar Everton Ribeiro O Diego Limpa Boa bola Vinicius Manda o Everton correr Tem o ceifador No centro No centro Everton parte pro drible Consegue Recuou pro Diego Pra batida Diego Diego Carrinho na bola O chute de longa Passa por cima De Danilo Fernandes E o Flamengo Vai fazendo Agora três alterações Marlos Moreno Miguel Trauco E Gabigol Daniel Alves Marlos Moreno Everton Ribeiro Diego Já correu lá na ponta Recebe Esse é Marlos Moreno Colombiano Manda de calcanhar Pro Daniel Alves Toca bem Pro Everton Ribeiro Pra fazer Pra fazer Danilo Fernandes Que defesaça Cobra rápido Mengão Que é o segundo gol Pra ficar tranquilo Na partida Cuejar Ele não é de chutar Mas ficou na boa Aí pegou Mal demais Nico Lopes Gira bem Renino Foi A batida No canto Diego Diego Alves Vai segurando O placar Vengão Bela defesa Bela defesa Descanteio nos pés Do D'Alessandro Sempre é um perigo No primeiro pau Livre 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 Nico Lopes Segundo gol Que ele perde O Marlos Moreno Tá descansado Achou bem O Everton Ribeiro O Inter foi todo Pro ataque Tão perdendo a bola Vão tomar o segundo Olha a jogada Vinícius Rola Rola Vinícius Pro Diego Capricha Diego Mais uma chance Do 10 Rubro Negro Ela passa agora A esquerda Do Danilo Fernandes Tiro de meta Já cobrado Diego Alves Com Juan Dani Alves Procura o meio Esse é Gustavo Coejar O nosso grande defensor Tocou no Diego Lançou Vinícius Deixou passar Mandou de letra Olha a tabela A posição é boa Nada 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 Tá marcado O impedimento Seria uma jogadaça Nico Lopes Foi carregando Foi carregando Vai com ela A Heber Não foi A batida na trave Voltou E o gol Gol Do Inter William Potker Empata a partida Quando tudo Tava tranquilo Pro Flamengo Uma bela arrancada Do Nico Lopes Ela explode na trave Sobrou livre William Potker Um a um No placar Ainda tem jogo Ainda tem jogo Camilo Perdeu pro Coejar Falta em cima Do Everton Ribeiro Tá caído ali Sofrendo Aí cartão amarelo Pro Edenilson Parece que não vai Dá pro Everton Ribeiro Flamengo agora Vai ficar com um a menos Já fez as três alterações Saindo aí de maca Everton Ribeiro Vamos ver se dá pra ele voltar Corre Da Alessandro Quem marca Vem o Flamengo Chegando Limpou a jogada Carregou Bola pro Marlos Moreno Vamos Marlos Vamos Marlos Revercobra 42 Coejar Miguel Trauco Vamos lá de Vinícius Vamos de Vinícius Com Diego Pola na frente Aí tabela de novo Devolveu na boa Pro 10 do Mengo Vai correndo Ganhar escanteio Lançamento Trauco afasta Gabigol Tocou Pro Diego Vai mandando pro Vinícius Ficou travado Marlos Moreno Briga Vem a defesa do Inter Tentando tirar Vinícius Rola pro lado Fabiano Carrega pro Camilo Vai acabar o jogo 1x1 Tá empatado Diego pegou Tocou No Gabigol Ainda tem jogo Ainda tem jogo Marlos Moreno Carregou Vai carregando Vai segurando Ela na frente O Flamengo Vai chegando O Flamengo Vai Ele não tocou Chutão pra frente Acaba o jogo Empate Rapaziada Empate aqui Em 1x1 Agora vamos secar O Corinthians Bora ver aqui Palmeiras venceu De 1x0 Boa Teve bom Teve bom Vamos ver a classificação Agora O empate aí A vitória do Palmeiras Por 1x0 Diminuímos a diferença De 2 pontos Agora pra apenas 1 Ganhamos já uma grana Ali com bilheteria Também Bônus de patrocinador E vamos ficar de boa Aqui Rank da Liga 50 Nossa Que disputado Olha como Tá disputado Esse campeonato Corinthians É o líder Com 50 Lamego Tem 49 Cruzeiro Vem terceiro 48 Empatado Com o Palmeiras E o Galo Já na quinta Posição Com 45 Aí o Vasco Já tá bem distante Já com 40 pontos Rebaixados Fluminense E esporte Por enquanto Tem o Botafogo E o Atlético Paranaense Na disputa Querendo a última vaga Aí Faltando agora 4 rodadas Nosso próximo confronto Será com Corinthians Será decisivo Jogo fora de casa Lá na Arena Corinthians Vai sair faísca Dessa partida Se vocês curtiram Mais esse episódio Fica ligado Fica doido Para o próximo E geração gamer Mano Somos todos nós E até a próxima E na E na